Santos e Ituano, Santos que pode assumir a liderança acabou um pouquinho aquela turbulência ali de bastidores, Carilha é Corinthians, Corinthians já se definiu, já anunciou Ramon Dias, Ramon Dias vai ser apresentado já, então esquece isso, outra fase o Santos pode então assumir a liderança, o Ituano que vem de vitória mas que ainda a situação é bem complicada na competição, está aí na zona de rebaixamento em 19º, então Santos brigando, olhando a liderança e o Ituano querendo sair dessa degola Pois é, Santos e Ituano nessa segunda-feira, às 8 da noite, pelo horário de Brasília, um confronto que tem história, já foi final de Campeonato Paulista 10 anos atrás, e o Ituano foi o campeão na ocasião, uma das maiores zebras da história do Campeonato Paulista, agora se enfrentam na Série B em situações bem diferentes como você citou, o Santos joga para tentar retomar a liderança da competição, depois dos últimos resultados, o Santos acabou caindo para o terceiro lugar, mas se ganhar vai reassumir a liderança e o Ituano está na zona de rebaixamento mesmo mostrando alguma reação, o Ituano passa por uma temporada muito complicada o time foi rebaixado no Campeonato Paulista era uma das equipes que estava há mais tempo de forma consecutiva na Elite esse jogo vai ter transmissão hoje do Sport TV e do Premier para todo o Brasil então, nessa segunda-feira, às 8 da noite, você vai acompanhar Santos e Ituano no Sport TV e no Premier, o Sport TV na TV por assinatura, dentro do Globoplay, mais canais ao vivo também, e o Premier, além de ser um canal pay-per-view que está nas principais operadoras de TV paga, também é possível de ser assinado no Globoplay e no Amazon Prime Video Santos e Ituano, portanto, como eu falei já até virou um meme na internet, né que é o Santos contra o Santos Vermelho que o Ituano tem um escudo bem parecido mas é um time que se fortaleceu muito ao longo dos últimos 20 anos, conseguiu dois títulos paulistas, um em 2002 uma edição que não teve a participação dos grandes outra em 2014, para não deixar dúvidas ganhando do Santos na final, eliminando Palmeiras no caminho e tudo mais mas agora vive um dos piores momentos desses últimos tempos, né, acho que nos últimos neste século é o pior momento do Ituano com toda certeza, o Ituano, eu lembro de ver o Ituano subir no Campeonato Paulista em 2001, claro que depois ele acabou subindo para um campeonato que não teve os grandes mas ele não tinha mais caído de divisão e caiu agora, e o Santos que vinha de um rebaixamento do Campeonato Brasileiro do ano passado, acabou tendo um Campeonato Paulista bem melhor do que o esperado, né, foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras na final jogo interessante na Série B nessa segunda-feira vamos ver o que vai dar para rolar, mas o torcedor Santista, tenho certeza, está na expectativa muito grande para reassumir a liderança é, então aproveitando aí nosso primeiro palpite do programa de hoje, eu vou vou obedecer a tabela ali, eu vou de Santos acho que o Santos vence, reassume a liderança está numa, a turbulência ali naquele momento ali com o Cari e tudo mais já ficou para trás, então minha aposta é no Santos, acho que reassume a liderança é, eu também, eu também vou colocar um palpite pelo Santos aí porque, é, é, não tenho como apostar no Ituano ainda, pode ser que às vezes a Série B tem uma dessas coisas, né o Guarani, por exemplo, afundado na lanterna conseguiu empate contra o Novo Horizontino fora de casa nesse fim de semana mas, sabe, não dá vamos no palpite, pode ser até que o Santos decepcione a gente, mas eu não vou não vou me arriscar, não uau o o o o o o O que é isso?